E como ficou a situação lá daquele seu empresário que te roubou? Foi uma sacanagem com você, aquele leléco lá? Você conseguiu recuperar o dinheiro que ele te roubou? Ah, não sei. Como recupera o dinheiro que tá no peito de várias mulheres aí pelos engenheiros, Lídia? Vários MLs aí, Lídia. Sério? Deu silicone pra geral, então. Porra, Lídia, caralho. Lídia, é... Tipo assim, lealdade não é qualquer um que tem. E você adorava ele, né? Gostava dele. Lealdade não é qualquer um que tem. E dinheiro muda as pessoas. Sim. Mas eu acho que, tipo, o que fode mais o homem, me desculpa que é buceta. É, né? É. É buceta. O cara querer viver de uma forma pra impressionar a mulher, tipo, eu não jamais vou tentar viver fora do meu padrão de vida pra tentar impressionar porque eu vim da favela. E se eu tiver de voltar pra favela de novo, vou voltar pra favela de novo. E quem fala alguma coisa, eu vou mandar se fuder e tomar no cu. Sim. Porque a vida é de altos e baixos, tá ligado? Mas, tipo, usar da fraqueza de uma pessoa, porra, mano, ainda mais na pessoa que deu o mundo na mão dele, tipo, dos outros dois baianos lá, Cambalacho, eu já esperava deles. Os caras eram embriagados. Mas chegou a um ponto que, tipo, ó, isso aqui só pode, tipo assim, a gente não estender muito esse assunto, chegou a um ponto de cachê de show, cair na conta... E ganhava mais que você, né? Não, cadê meu dinheiro? O banco comeu. Nossa. Chegou a esse ponto, o cara trabalhando comigo cinco anos. Como é que, tipo, se uma pessoa muda de uma hora pra outra, tá ligado, mano? Cinco anos é bastante tempo. É, eu fiquei sabendo que, tipo, ó, eu preso, eles tentaram negociar parte da minha carreira com os outros, chegaram a tentar vender 10% da minha carreira. Que loucura, né? Tinha um baile que a gente fazia, baile da princesa. Uhum. Lá no Maracanã. Ah, eu lembro. Agora, na pandemia, um dos donos do evento chegou pra gente e falou que eu tinha 50% do evento. E eu não sabia, só quem sabia era ele. Uhum. 50% do evento. O ingresso foi a 150 reais, 250, dependendo da pista, camarote mil e tal. Aí. E o dinheiro, cadê? Eu tinha 50% do evento. Uhum. Não vi nada, até hoje. Entendeu? Tipo, então... Você não fez um processo com advogado? Você foi atrás disso? Processo? Pô, como, cara? Faz processo, esse cara aí vai pagar quem como? Tipo, é... Muitas das vezes... Ah, vai ter que pagar, né? Como, Lídia? Lídia, olha só, quando um cara desse aí rouba alguém, já tá preparado pra merda que vai vir depois. Uhum. E a merda, mesmo eu comprovando, tudo, tu acha que algum juiz vai prender ele? Qual o que... Qual o cambalacho desse aí que você já viu hoje? Quantos artistas já foram roubados aí pelos seus empresários e não aconteceu nada com eles? Verdade. Entendeu? Graças a Deus eu nunca tinha contrato assinado com eles, tá ligado? Mas a minha maior tristeza em si mesmo foi ele, pô, ter se corrompido por causa de mulher, ter se embriagado, tá ligado? Ter feito mal uma pessoa que nunca fez mal nenhum a ele. Então, tipo, como eu tive meus erros e paguei pelos meus erros, tenho certeza que ele e outros aí também vão pagar pelos erros, não é a única coisa que eu tenho pra falar, tá ligado? Hoje em dia você é seu próprio empresário. Sou, graças a Deus, maior paz. Se eu fizer merda comigo mesmo, não posso... É, eu que fiz, eu fiz. Agora, tem mais ninguém que vai fazer merda, entendeu? Por mim. É muito difícil, né? Muito, muito difícil. Muito. Você pegar ali, tipo, ele veio lá desde 2014 ali comigo, entendeu? Aham. Aí, porra, chegar agora nessa altura do campeonato quando o bagulho anda e eu, tipo, cheguei pra ele e falei, era um três, né? Ó, vou sair dos outros dois, me acompanha, tá ligado? Ele como? Vou te acompanhar, bá. Aí, tipo, pareceu que ele ia fechar comigo e alagar os caras, mas totalmente ao contrário, eu continuo ainda com os caras, tá ligado? Aí, quando eu mostrei mesmo que eu ia, pá, aí ele como? Começaram a arrumar um montão de empecilho, aí veio aparecendo um montão de coisa, Jesus, cara, um montão de coisa, perdi minha casa por causa dos caras, puta que pariu, maior bagunça dele. dinheiro, dinheiro que... E lista fantasma do meu DVD lá no Espaço Hall, pode pesquisar aí, tem até no Google aí, eles fizeram uma lista fantasma aí, botaram um montão de mulher pra dentro no lugar das pessoas que realmente deveriam entrar, no caso, era o Digitais Influences, as pessoas realmente que foram... Eu lembro desse DVD, foi estourado pra caramba. eles colocaram a mulher deles no evento. Entendi. E 90 mil de bebida liberada que eles colocaram pros outros lá. E você que pagou? Ah, o evento, que o evento no... Tipo assim, querendo ou não, fui eu, né? Eu que lotei a casa, então, mas o evento aí em si, assim, pagou e eu paguei, né? Então, tipo, cara, os caras vivem pra mulher, mano, por isso que eles não têm nada, papo reto. Vivem, tipo assim, pra mulher não, se fosse uma mulher de verdade que colocasse ele, tipo assim, num caminho certo, mas não, a mina que vai se aproveitar deles aí, mano. Essa única vertente que eles têm pra viver essa daí agora. Fazer o quê? Eu vou mostrar, eu falo aí pra qualquer um aí, ó. Eu, um empresário, sem empresário, sou o Renan da Penha, pô, o empresário nunca sentou no computador pra produzir música comigo, o que eu falo no microfone, o que eu locuto no show, não foi o empresário que me deu ideia. Verdade. Tudo você que criou, né? Então, eu falo pra... Eu falo aí, ó. Eu, o Renan da Penha, tô aí. Cadê o empresário? Tem que ficar me endigando agora pra vender show do rap aí, entendeu? Tem que ficar batendo em porta oferecendo show. Igual o maluco, não tem um artista. Você trombou ele já depois da confusão? Pô, nem quero, cara. Não sei das minhas... Não sei das minhas atitudes. Não respondo pelos meus atos. Seus atos, né? Não respondo.